Olha o peru, olha o peru, olha o peru brabo aí, olha o peru aí, olha Quem não conhece aqui é peru brabo, olha Tô aqui na, no Goiás O chato pé já tá aí, Goiás, olha lá Olha o pato, olha o pato Isso aqui é um ganso, um ganso Quem não conhece é um ganso Isso aqui é pato, patinho aqui também Olha lá Olha o tanto de ganso Olha o peru, olha o peru brabo Olha lá o pescador lá Goiás, perto de Jataí, Goiás Aqui deu uma queimada, queimou tudo aqui, olha lá Fala peru Tatoa esteira, Tatoa esteira Máquina Fazenda Estado de Goiás Perto de Jataí, Goiás Angola Olha o pescador lá Ei pescador, pegou um aí Levanta ela aí O rapaz é grandona, hein Aqui é pesca esportiva Pesca e solta E aí E aí E aí E aí